Vou trazer uma atração que já esteve aqui neste palco e hoje volta pra brilhantar o programa Edelso Moura na TV. Vem aí Brasil, Eric Strada. E joga tudo pro ar, nosso carro, nosso apartamento, anel de noivado, nosso casamento. Por quê? Os oito amou o meu tempo, juro não entendo, cadê? As frases de amor que você costumava sempre me dizer e agora? A chave na mão não me olha, nos olha dizendo que tá indo embora. Vai rindo, que eu vou chorando, mas não fica bem. Que você lá na frente encontre outro alguém que te faça sofrer e beber como estou bebendo agora. Sentado na mesa do bar lembrando nossa história, eu vou chorando, mas pode deixar. E com o passar do tempo vou me acostumar, vai levando na sua bagagem que é dona de tudo. Pois a vida é uma roda gigante, não para no topo nenhum segundo. Por quê? Os oito amou o meu tempo, juro não entendo, cadê? As frases de amor que você costumava sempre me dizer e agora? Com a chave na mão não me olha, nos olha eu dizendo que tá indo embora. Vai rindo, que eu vou chorando, mas vou ficar bem. Que você lá na frente encontre outro alguém que te faça sofrer e beber como estou bebendo agora. Agora, sentado na mesa do bar lembrando nossa história, eu vou chorando, mas pode deixar. E com o passar do tempo vou me acostumar, vai levando na sua bagagem que é dona de tudo. Pois a vida é uma roda gigante, não para no topo nenhum segundo. Vai rindo, que eu vou chorando, mas vou ficar bem. Que você lá na frente encontre outro alguém que te faça sofrer e beber como estou bebendo agora. E agora, sentado na mesa do bar lembrando nossa história, eu vou chorando, mas pode deixar. E com o passar do tempo vou me acostumar, vai levando na sua bagagem que é dona de tudo. Pois a vida é uma roda gigante, não para no topo nenhum segundo. Eric Estrada! Que bom estar aqui com você de novo, mais um beijinho. Obrigado, obrigado.